Fala aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal e estamos hoje com a nossa 535i pra primeira vez que eu vou levar ela na concessionária Não é nenhum motivo tão legal dessa vez porque eu tive um problema com ela na estrada, não com o carro tá pessoal Passei por cima de um objeto e aí acabou estragando a proteção aqui debaixo do carro Então essa proteção aqui que não é de fato um protetor de carter, tá pessoal? Ele é mais um isolamento acústico e aerodinâmico E aí eu vou fazer um orçamento pra ver quanto custa trocar essa peça Vou tentar encaminhar pra rodovia, afinal é uma rodovia pedagiada Se de repente a gente consegue algum tipo de ressarcimento Teoricamente a gente tem direito aí, por ter acontecido no meio da pista Seria responsabilidade deles Bom, vou levar o carro na concessionária de Jundiaí Vamos ver O legal é que a gente tem um amigo que trabalha lá Um amigo, inclusive já tivemos vídeos com ele Bem lá atrás no canal, ele tinha o Astra 16 válvulas Não sei se vocês se lembram desse Astra, né? Um Astra com câmbio F23 Hoje ele trabalha lá na BMW de Jundiaí E ele que vai ser o responsável pelo carro hoje Basicamente ele vai olhar ali, né pessoal? O que precisa ser trocado ali Então vou ver se eu consigo filmar alguma coisa lá da concessionária pra vocês Da BMW E fazer isso daí O ruim, pessoal, que tá raspando no chão, né? Então a gente vai pegar a estrada com essa peça, com essa proteção raspando no chão Afinal estourou bem ela, né? Mas vamos lá Mesmo assim temos que voar do jeito que tá Pra justamente ver o que aconteceu, né? Pra poder passar o orçamento certo depois Aqui já na estrada, pessoal O isolamento acústico do carro é tão bom Que aquela proteção tá raspando no chão Inclusive os fechados a gente nem ouve Então vamos ver se eu abri o vidro aqui vai dar pra ouvir Provavelmente não vai ser muito bom por causa do microfone, né? Vento Bom, sinceramente não tá dando pra ouvir muito Mesmo pessoalmente aqui É, dá pra ouvir um pouquinho só Mas tá Ela deve tá batendo vento, né? E o vento deve tá puxando ela pra baixo E vai raspando, né? E Então eu vou bem de boinha na estrada Andando aqui Até abaixo do limite Pra poder Não estragar mais nada ainda Então já chegamos aqui, pessoal A Euromotors Viemos com ela aí E raspou um pouquinho na estrada, né? Agora não sei onde é A parte de manutenção Vou entrar lá e dar uma olhada E assim que ela estiver lá Também vou até dar uma olhada na concessionária total Aí pra conhecer Ver os produtos novos da BMW Então, pessoal Já tô aqui na BMW de Jundiaí E tô aqui até tendo uma série 3 Dando uma olhada nos carros Vou conhecer aqui E olha só que bacana Eles fazem todo um procedimento de fotos do carro ali, ó Eles estão fazendo ali agora As fotos da minha série 5 É outro patamar É outro padrão, né, pessoal? Realmente É caro Toda essa parte de serviço de concessionária A gente já sabe Principalmente de carro premium Mas também o serviço Tudo O que envolve é outro padrão, né? O atendimento de uma concessionária premium É sensacional BMW elétrica, pessoal Nunca entrei em uma Tem Ou Não tem a coluna, né? Acabamento é bem interessante Mas Tudo muito diferente, né? O mundo totalmente diferente Nem parece que você tá numa BMW Olha o painel É vazado aqui, né? Dá pra pôr Sei lá Uma mochila E uma bolsa aqui Muito estranho Falar a verdade pra vocês É legal até É bonito o acabamento Assim, mas Não sei se eu teria um negócio desse não, pessoal Acho que eu prefiro as outras com certeza Acho ou não? Tenho certeza que eu prefiro as outras Então, pessoal Tô aqui agora Na oficina Meu amigo Pepe Tava ali agora E realmente foi só a parte de proteção Tá? A sorte é que Não pegou nada do câmbio Nem nenhuma peça assim Poderia até ter pegado Passou bem perto, tá? O negócio veio rasgando aqui Se a gente for ver De fora a fora Mas pegou só a parte de proteções Então não estragou nada De peças Assim A minha sorte foi essa Então a gente vai encomendar Essas proteções Tá? Tanto dianteira Quanto essa Mais do meio Quanto a traseira Que já meio que emenda tudo Numa coisa só, né? Então No geral É isso mesmo, pessoal Não tem muito o que fazer Já vou fazer Orçamento de troca de óleo Tudo, né? Pra Ah, uma coisa interessante Caixa de roda Caixa de roda A gente vê bastante E no mais É isso, pessoal Muito bacana Aqui a concessionária Nunca tinha trazido Esse carro Nenhum carro Eu vou falar a verdade Nunca tinha trazido Em concessionária E aqui o padrão, né? Bem Bem bacana, né? Não tem Não tem o que falar A parte de atendimento De estrutura Sensacional Essa aqui A Euromotors Aqui de Jundiaí É De primeiro mundo Mesmo a concessionária, pessoal Muito legal Bom Eu acho que ele já vai conseguir Tanto tirar isso daqui, ó Essa parte não tem o que fazer Tem que tirar Pra voltar E não ficar raspando Pra não correr risco Até de estragar mais coisas E aí Fazer a encomenda Aí das peças Primeiro orçamento Depois a encomenda, né? Depois eu mostro pra vocês Os preços Bom, pessoal Videozinho bem curto Mas Vamos sair agora Aqui da BMW O Pepe tirou pra mim Aquela parte Que tava toda solta, né? Que tava raspando Então ali Embaixo do câmbio Tá sem Essa proteção acústica, né? Acústica e aerodinâmica Tá no caso E querendo ou não Também protege, né? Então por isso que Eu vou evitar De andar sem Tá? É Vou O orçamento Eu vou receber agora Então antes de finalizar o vídeo Eu passo pra vocês O preço É Do orçamento E É Vou fazer Um encaminhamento aí Aí se vocês quiserem Acompanhar também Se deu certo ou não Essa parte do reembolso Com a pista, né? Eu passo pra vocês aí Posso passar mais fácil Pra vocês no Instagram, né? Mas Dependendo Dá pra passar no YouTube Só que demora mais Pra sair as coisas aqui No YouTube, né? Então é isso pessoal Vamos sair aqui agora Da Euromotors Bem bacana Em atendimento E E legal também Que a gente tem um amigo Que trabalha aí, né? Muito bacana Um amigo de longa data E conhece Todos os nossos Conheceu todos os nossos carros Desde lá do começo Do canal E Hoje aí Com a Cuidando aqui Da Da BM Não sei se já tá Agora eu vi Que tem um retorno aqui Diferenciado Legal, hein? Junte aí É óbvio Que eu vou virar aqui Tá dando certo E Então é isso pessoal Eu vou Voltar agora Pra Itatiba E Lá eu passo Assim que eu receber o estamento Eu mostro pra vocês E finalizo o vídeo É Não consegui gravar Muito na concessionária Tá pessoal? Tenho vergonha De ficar gravando na concessionária Eu não tenho esse costume Eu vejo o pessoal Que grava no YouTube Chega gravando Já tudo Eu já não consigo Fazer isso, tá? Pra falar a verdade Pra vocês Eu sou Bem tímido De sair gravando Assim no meio do pessoal Mas ainda assim Bem bonita Concessionária Tem simulador Tem um monte de coisa Bem legal mesmo Então vamos lá Pessoal Eu vou finalizar o vídeo Aqui em casa mesmo Tá? É O orçamento Me mandaram Depois pelo WhatsApp Né? Em PDF Então vou colocar um pedacinho Pra vocês verem Tá? O Junja aí Deu um orçamento Total de 6 mil reais Tá? Com todas as blindagens Debaixo do carro Já com serviço É E sobre a parte do ressarcimento Que eu tô buscando Lá com a rodovia No caso é com a rota Das bandeiras Tá? Eles me atenderam Até então Tá seguindo O procedimento Então Não posso falar Se vai dar certo Ou não ainda Né? Porque na verdade Eles pediram Três orçamentos Tá? Então assim Já consegui Esse Junja aí Consegui De outra Concessionária Que eu mandei Esse pra outra Pra eles fazerem Outra E preciso fazer Mais uma Pelo menos Pra ter Três diferentes Não tem como Fazer fora De concessionária Não existe Essas peças Fora de concessionária Então É a única possibilidade Que tem De orçamento Pra esse tipo De problema O carro tá andando normal Sair da concessionária Tá sem a proteção Não tem nenhum Tipo de problema Nada de errado Aparentemente E Só que Eu quero colocar O mais rápido possível Isso se eu for Se eu receber O meu ressarcimento Afinal Seis mil reais De prejuízo Uma coisa que eu não tenho Culpa nenhuma Ou qualquer outra pessoa Que tivesse passado com o carro Ele não teria culpa nenhuma Seria responsabilidade Da rodovia Da concessionária Que atende a rodovia Então Não quero Sair com esse prejuízo Sem ter culpa nenhuma Enfim Isso aí eu passo pra vocês Depois se a gente resolveu Então é isso pessoal Assim como eu falei Vou ir fazer alguns vídeos assim Mostrando um pouco Do dia a dia Faltou mais detalhes ali Que nem eu falei pra vocês Eu não consigo chegar Gravando tudo na concessionária Mas Aos poucos A gente vai melhorando O importante é a gente Manter o canal aqui na ativa Sempre trazendo vídeo pra vocês E carro a gente tem pra gravar Só que o tempo Tá mais curto Então Então tenha um pouquinho Mais de paciência Mas a gente vai sempre Continuar aqui no canal Com vocês Valeu galera Até o próximo vídeo